Música Soluções alternativas para o esgoto, formas de conservação do meio ambiente e saneamento básico são alguns dos temas discutidos na roda de debates promovidos pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa realizado na sexta-feira, dia 23 de junho. A roda de conversas partiu da proposição do deputado Marquito do PSOL que a partir do diálogo com diferentes instituições pretende encontrar novas diretrizes para auxiliar na construção de leis ambientais e de novos sistemas de saneamento ecológico para o Estado. Então, eu acho que o debate do saneamento é muito importante para todo o Estado de Santa Catarina. Nós temos uma das mais baixas coberturas de tratamento e coleta de esgotamento sanitário residencial do Brasil. Nós não passamos de 30% de cobertura no Estado. Então, as soluções baseadas na natureza, os sistemas ecológicos de tratamento, eles podem ser soluções para muitos municípios catarinenses. O debate contou com a participação de representantes da comissão, estudiosos da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, o IMA, o Instituto do Meio Ambiente do Estado e a ECOA, uma ONG voltada para o desenvolvimento de projetos e políticas públicas para a conservação ambiental e a sustentabilidade. Um dos convidados foi o professor Paulo Horta, docente de Biologia Marinha na UFSC, que pretende auxiliar a comissão a encontrar novos caminhos para viabilizar a solução da crise ambiental. A gente precisa pensar diferente. E para fazer isso, por exemplo, o nosso grupo desenvolve soluções baseadas ou inspiradas na natureza, produzindo algas para melhorar o saneamento básico. E ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente produz biomassa. A partir dessa biomassa, podemos produzir biofertilizantes, enfim, colocar essa biomassa numa biorefinaria, numa outra forma de ver a relação entre o homem e a natureza. Esse é um exemplo que eu acho que a gente traz tentando inspirar a criação de leis que, de fato, viabilizem a solução acoplada da crise ambiental e da crise climática. O saneamento ecológico trabalha com diferentes tecnologias, transformando resíduos em recursos. Um dos sistemas estudados e discutidos foi o sistema Wetland, solução ecológica de tratamento de influentes criado na França e adaptada para a realidade demográfica e climática do Brasil. O sistema pode ser a solução do saneamento de municípios com menos de 10 mil habitantes. O que a gente está pesquisando lá é um sistema Wetland, um sistema francês, que já é bem consolidado na França, e que nós fizemos lá uma adaptação a nossas condições climáticas e condições demográficas, vamos dizer assim. Então a gente tem utilizado alguns recursos que tornaram o sistema mais eficiente e mais compacto, em função das nossas realidades, e hoje nós estamos em lajes. Então o sistema está operando lá, a gente é sempre aberto, quem quiser visitar, nós temos unidades lá em operação, mostrando os resultados, então a ideia é cada vez mais disseminar isso, o nosso propósito é esse.